Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Hipnotique. Hoje, as fifis vão ficar felizes, porque eu desenterrei umas coisas que vocês vão amar. Todo mundo tava pedindo um vídeo só de cinto, mas eu achei que cinto era uma coisa assim, tipo... Ai, quando eu fui pegar a caixa de cinto, eu lembrei de outra coisa. De peças que eu uso no pescoço, que não são colares, e são coisas, são acessórios que eu fui comprando ao longo da vida, e que são coisas únicas, que eu acho que vocês vão amar. Oi gente, então, vamos lá. Já se inscreveu? Se não, para agora. Vou falar também. É ali, ó, embaixo, ali. Ali, tá procurando. Ativa, assim, todos. Gente, eu vou mostrar coisas pra vocês aqui, que eu tenho, acho que mais de 25 anos. E coisas novas, que não são colares, são lacinhos, são meio gravatas borboleta. Eu posso dizer assim, que eu gostava sempre de coisa de acessórios, sem ser o óbvio. Então, coisas que eu fui comprando ao longo do tempo. Vou começar pelas primeiras, tá? Porque eu me lembro de cada coisa que eu comprei. E aonde? Eu guardo nessa caixinha, no caso, é da Salohan. Então, ela é flatzinha. Uma das coisas que eu comprei veio aqui. Então, o que eu faço? Eu guardo ela, porque daí eu guardo as coisas dentro. Elas estão flats, elas não estão jogadas dentro de uma gaveta. Senão, gente, não tem coisa que dure. Então, eu vou falar dessas golas, dessas coisas que a gente pode usar de acessório, que não são tão óbvias assim. Bom, gente, isso aqui é uma gravatinha de seda. Isso é uma coisa maravilhosa. E ela prende aqui atrás, tá? Ela faz tipo um colarzinho assim. E fica a coisa mais linda do mundo. Então, isso aqui eu comprei antes de engravidar. Então, logo tem mais de 20 anos isso aqui. Então, eu tenho dela a branca e a preta. Olha a diferença. A branca eu usei muito mais. A preta, ela tem uma intertela aqui. Então, vocês estão vendo que ela está totalmente durinha. A branca aconteceu, que eu tentei lavar. E virou uma caca, assim, entendeu? Mas, assim, eu tenho a branca e a preta. Porque sempre quando eu acho essas coisas, como são coisas difíceis, é difícil, tipo, ah, eu não vou encontrar de novo. Então, já compro logo uma de cada cor. É a coisa mais chique do mundo. Você põe uma camiseta branca ou alguma coisa, eu não uso muito, mas, enfim. A Mike vai ajudar, né? Aí, eu tenho uma outra, é da Salohan, e é um pouco mais recente. Que é a mesma versão, só que em couro. Tem três camadas de couro. E você tem, aqui tem a plaquinha. Então, aquela é da Gucci mesmo, certeza. Eu lembrei agora. Eu comprei no Outlet da Gucci, de Firenze. Maravilhoso. E a mesma história, ó. Ela põe aqui, mas o que eu faço? Eu posso usar com camisa ou sem camisa. Eu já usei isso aqui sem camisa, sem nada. Tipo, só com decotão. Ou você põe em cima da camisa ou camiseta. Fica lindo. Tenho a branca e a preta, de couro, revestida de cetim, com essa partezinha toda de couro, que você tem a regulagem aqui. Aí, gente, a mesma história. Usou, pode lavar? Isso aqui eu nunca lavei. Eu só passo um paninho úmido, quase seco, e guardo. Porque, senão, é um terror. Eu tenho medo que estrague. Elas todas vieram, menos as mais velhinhas que eu mostrei de cetim, que eram da Gucci, vinham no saquinho assim. Eu não guardo no saquinho, porque eu gosto de ficar abafado. Eu gosto de ficar ficando retinhos. Então, eu guardo dentro da caixa. Gente, eu lembrei de uma coisa. É da Gucci mesmo, a certeza absoluta. Eu tenho uma foto grávida. Não sei se vocês lembram o quadro que eu fiz, que eu tô com a barrigão, assim, um quadro preto e branco. Já apareceu aqui várias vezes. Eu não vou passar de novo. Eu tava grávida do Yeli. E eu tava sem a parte de cima, lógico, tampando o seio. Com uma calça jeans da Diesel, caindo, linda, com a barrigona. E só esse lacinho aqui do lado. Eu lembrei agora. Aí, nós vamos para a outra versão, que é o mesmo laço. Só que assim, gente. Isso foi comprado numa... O de couro da Salohan foi comprado em uma viagem. Esse de cetim foi comprado em outra viagem. Então, não é que eu comprei... Ai, eu gostei tanto que eu comprei de couro, de cetim, não sei o que, não sei o que. Não. Nas viagens, eu acho um, acho outro. Eu lembro que eu gosto, que eu tenho tal coisa. Eu compro outra coisa, assim por diante. Tá? Não acha que eu sou louca, que eu compro todos da loja pra ninguém ter igual. Agora, a gente vai com outro estilo, que é a mesma... O mesmo trabalhado que é essa gravatinha. Só que ela é toda de canutilho minúsculo, assim, bordado. E do outro lado, ela é de cetim. Acabamento maravilhoso. Ela veio, na verdade, com um negocinho agora, que eu não tô lembrando onde eu coloquei. Na verdade, com a mesma tirinha de couro que fecha atrás. Ela é toda molinha, coisa mais linda do mundo. Essa daqui, eu já usei com camiseta. E eu tenho a outra versão dela, com aquele micro paetê, que é maravilhoso. Que é essa. É parecida com aquelas outras, só que ela é toda de micro paetê. Atrás, ela tem isso aqui, ó. Que ela é tipo... Você coloca assim, só. Na gola. Antigamente, fazia gola pra você colocar em cima da camisa. Agora, você... E isso aqui também. Você tem umas gravatas borboletas que são assim. Então, você encaixa e fecha. E ela fica aqui. Você tem que usar um pouco a, também, a criatividade. Tudo isso aqui, ele pode ser usado... Tem coisas aqui que eu posso usar, sei lá. Se eu faço um coque maravilhoso, eu posso pôr isso aqui atrás. Não sei. Tem muitas coisas que você olha. Você pode usar em outros lugares, não só aqui. Essa gravatinha borboleta. Que, na verdade, é uma gravata borboleta comum. Só que ela é toda de paetê. E vocês sabem que eu não posso ver um paetê que eu coloco. Só que essa aqui é do masculino do Go Boss, saibam vocês. Quando o Eric tava comprando um gravata borboleta. E ele também, ele vê o paetê, ele também colabora. Ele fala, olha, vem ver uma coisa. Pra acabar as gravatinhas, eu vou mostrar aqui uma recente. Que é essa da Gucci. Que é toda de verniz. É a coisa mais lindinha, puti-puti. E aí, essa eu usaria. Na verdade, tava no manequim sem... Ela tava sem só o macacão. E isso aqui. Isso é lindo de morrer. Tem o GGzinho assim na frente. Mas é um verniz, gente, que dá até dó de usar. De olhar pra ele e você fala, meu Deus. Isso aqui vai, né? Tenho dó. Mas por isso que eles têm que ser guardados em caixa. Pra não oxidar e não acontecer nada. Aí a gente vai pra um mais atual. Que pra vocês verem. Todas essas tirinhas aqui de dentro, elas saem. Então eu posso usar de um pro outro. Sei lá. Eles nem fazem mais isso, tá, gente? Por isso que eu dou muita sorte. Quando eu acho um negócio que eu gosto da Salvan. Eu compro. Ou seja, da Salvan ou de outra marca. E eles têm esse ganchinho. Isso aqui é aquilo que tava no desfile. Que é tipo... Não deixa de ser um lenço. Olha aqui a criatividade. Você não precisa ser da Salvan. Pega uma tira de couro. Um colarzinho de uma choker. E aí isso aqui é como se fosse uma sharp. Que tá dado um nó aqui. Tudo bem que tá costurado. É da Salvan e tudo mais. Mas isso aqui é um laço. É um laço de seda. Maravilhoso. Era um nó aqui. No desfile tava isso aqui numa camisa. Parece que é da camisa. Então você sai às vezes de camiseta preta. Você coloca isso. E você acha que é um acessório. Entenderam? Então você pode fazer isso em casa. Faça fácil o MacGyver. Mas os meus xodós são aqueles de couro. De cetim. E os de micro vai ter. E a caixa da Lanvin? Mesma coisa, gente. Uma hora eu vou fazer um vídeo só de caixa. Nossa, ia ser um luxo, sabia? Olha se tem condição essa caixa da Lanvin. As bijus e tudo vem nela. Isso aqui é de cetim. Você dá um laço. Então ela prende aqui, né? Ela abre e tem uma espuma que vem na caixa. Isso aqui, gente. Posso falar? Essa caixa. O que acontece? Eu uso isso aqui pra quando eu quero viajar. Eu ponho as minhas coisas dentro. Tipo joia ou qualquer coisa que eu vou carregar. Porque eu carrego na mala de mão. E uso isso aqui pra as minhas coisas. Não pra necessariamente uma pulseira. Entendeu? Aí eu ponho tudo aqui. Esticadinho. Fecho. Acabou. Aí chego na raio-x que toda vez me param mesmo. Aí abro minha mala e tá tudo aqui. Aqui tem colar, aqui tem pulseira, não sei o que. Eles vão abrindo. Olha que prático. Essa aqui eu comprei naquela Walford meia calça. Eu nunca usei. Mas olha só. É uma intertela maravilhosa. Parece portada laser. Com um laço. Isso aqui óbvio que não foi feito pra usar aqui. Mas assim, tipo aqui vinha a dupla. Então não sei se era pra usar de acessório de meia calça. Eu não sei. Isso aqui eu achei um trabalho maravilhoso. E comprei o parzinho. Então dá pra virar mil coisas também. Por isso que eu falo. Quando você tem um olho, gente, você vai comprando, vai guardando. Não é aleatório. Ai, vou comprar 10 e... Não. Entendeu? E vou guardar. Você vai comprar o que você vai vendo pela frente. Eu tô falando de coisas aqui de mais de 20 anos que estão guardadas. Tirando aquele branquinho que eu usei demais. O resto é maravilhoso. Aí a gente vai pra aquelas golas que eu falei de camisa. Quando eu era pequena, minha avó fazia uma gola. Golas de bordadas e tudo pra mim. Porque eu tinha que usar o vestido que era Príncipe de Gales. Que aliás é esse aqui. Que é aquele xadrezinho minúsculo. E ela trocava as golas. E aí você vai hoje em dia ver. Eles fazem esse tipo de coisa. Isso aqui é uma gola avulsa. Tem pra homem também, tá gente? Tem pra homem também. Sem o bordadinho, se você quiser. Porque os meninos não vão na sessão dos meninos nem pensar, né? Então assim, isso aqui é uma gola. Você encaixa na sua gola de camisa. Ou numa camiseta. Eu tenho essa que eu acho maravilhosa. Que eu comprei na Zara. É toda bordadinha aqui. É linda. Essa aqui é o meu xodó. Que eu moro. Tipo, acho que eu não vou usar. Ela tá amarelando já. Que eu comprei na Top Shop. Que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Que agora fechou. Eles tinham os acessórios mais lindos. Eu tenho uma caixa de acessórios da Top Shop. De acervo. Que vocês vão ter um troço. Isso aqui é uma gola. Uma gola avulsa. Eu comprei na Top Shop. Naqueles lugares perto do caixa. Que ninguém olha. Ela é todo... Gente, só que o peso disso aqui. A pedraria disso aqui. É pra matar, assim. É tipo, ela é um escândalo. Baratérrimo. Porque ninguém olha às vezes. Eu não olho nessas coisas acessórios. Eu tenho isso aqui também faz muito tempo. Muito. Quando nem tinha Top Shop aqui no Brasil. Aí, eu apareci outro dia com essa gola. Que foi uma gola que o Fauzi fez pra complementar uma fantasia minha. Quando eu fui de corset. E aí, eu acabei não usando. Aí, eu tirei um pedaço dela. Taos. E ficou assim. Isso aqui é uma gola feita. E foi toda bordada e colada com cristal. Pode fazer em casa. Se você tiver um jeitinho. É só você ampliar o seu olhar. Que, tipo, aquele dia eu tava com uma camiseta no outro vídeo. Uma camiseta branca. Do meu marido, aliás. Da Hering. E pus essa gola. Você olha no vídeo. Você fala. Maravilhosa. Isso aqui eu guardo com muito carinho. Que é de uma marca mona. Que era do... Isso aqui, acho que foi o Caio Gobi. Eu não sei. Eu comprei na época do Mundo Mix, gente. Olha que coisa mais maravilhosa. Isso aqui é uma, tipo, uma ombreira. Só que tem um negócio do broche aqui. Que você põe aqui, ó. Na sua camiseta. E fica incrível. Isso aqui, eu vou falar que tem muito mais de 20 anos. É maravilhoso isso aqui. A pessoa que estiver assistindo, vai chocar. Porque eu tenho isso aqui guardado com carinho. E é super lindo. Se eu vou falar, transformar isso aqui em cristal. Isso aqui é Beyoncé, querida. É show. Dos acessórios pra vocês fecharem com chave de ouro. Eu vou mostrar uma coisa aqui. Vocês vão chocar. É a gola mais bonita da face da terra. Vem um saquinho de veludo. E o Nicolá, ele fez outra gola dessa que eu vi há pouco tempo atrás. Tudo que ele fez logo quando ele entrou, eu vi agora há pouco tempo lá, mas diferente. Então a minha é mais linda mesmo. É a coisa mais linda, assim. Tipo, é uma gola. Eu sei que isso lá não é nada demais. Já vi isso aí. Tipo, é muito chique isso aqui. Ela tem um logo micro. E aí ela fecha na frente, assim, com essa coisinha. É a coisa mais maravilhosa. Acho que é a imã do mundo. Eu vi isso aqui, mas eu vi acho que cheio de outras cores. Umas coisas nunca bem. Pra que mexer, né? O método básico é bonito, gente. Então isso aqui também. Eu tenho muito tempo. Aí eu olho lá. Ah, eu vou usar? Vou usar onde? Não interessa. Se você vê que é uma peça única que você vai ter. Por isso que eu falo que é o básico. Imagina se isso aqui fosse, sei lá, colorido ou cheio de miçanga ou sei lá. Não ia ser atemporal. E por último, que era a última peça deles também que eu comprei na Louis Vuitton. E que é lindinho de morrer. Ah, a caixinha da Louis Vuitton. Vou mostrar aí também. Já que eu tô mostrando todas as caixinhas. Isso aqui, ó. Uma gavetinha. Tipo, lindinho. Eu amo as caixinhas deles. Isso aqui é de couro, tá, gente? É um tique, né? Isso aqui é uma máscarazinha. Mas não é pra usar aqui. Quer dizer, usa quem quer, na verdade. Mas na verdade é pra usar ou no pescoço ou na cabeça. Tipo assim, de coisa amarrada, né? É que eu não uso de nenhum jeito mesmo. Ela é... Acho que isso aqui deve ser metal, coberto de resina. Mesma história. Tem um LV aqui minúsculo, gente. Vocês entendem que não precisa estar cravado aqui pra pagar caro nem nada? Mas olha essa peça. E aqui é uma cordinha e as pontas de metal também. Tá vendo? E é super atual, mas tem muito tempo. Então é isso, gente. Deixa vocês com bastante vontade, né? Não tem, querida, não tem. Bom, então essas foram as peças que eu queria mostrar pra vocês. Eu sei que são lacinhos, tipo gravatinhas. Mas são coisas que não são colares, não são joias. Ao mesmo tempo, são coisas atemporais que eu tenho faz muito tempo. Pra vocês apurarem o olhar e perceberem que a gente consegue fazer umas escolhas certas devagar e sempre. Não é aquela coisa de tendência de escolha, sabe? Ai, só porque a cor agora, não sei o que agora, tudo agora. Não é agora. É coisa que você se vê com essa tal peça daqui 20 anos, daqui 30 anos, sei lá, daqui 15 anos. É isso que você tem que pensar na hora que você tá comprando alguma coisa. Na hora eu não pensei em nada mesmo, mas agora eu já pensei que eu fiz certo. Vocês estão vendo? Ah, então eu já tô aqui pra adiantar vocês. Quem fez a borrada já fez porque fez, porque agora eu tô aqui pra avisar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Quem tiver uma peça também que lembra que comprou, que é atemporal, que sabe... Fala aqui e comenta se vocês gostam mais aqui, colaram, é pulseira, anel, tá bom? Então é isso. Um beijo, tchau. 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 Tchau.